Esse aqui é um vídeo que vai salvar você que é afiliado iniciante. Eu vou te mostrar 7 estratégias para você começar a ganhar dinheiro como afiliado sem precisar aparecer, sem que você tenha resultados, sem você ter autoridade, até mesmo se você vai começar usando só o celular. São estratégias reais que funcionam para tirar qualquer pessoa do zero e ganhar dinheiro com a internet. Então se você já curtiu o tema do conteúdo, dá um clique no botão gostei e se inscreve aqui no canal, porque aqui toda semana tem muito vídeo sobre marketing digital e estratégias para você faturar pela internet. Empreendedores, beleza? Eu sou o Artuzinho e sejam bem-vindos a mais um top vídeo aqui desse canal. O que eu vou te mostrar aqui são estratégias reais validadas que funcionam para você começar a faturar no digital. Não tem dessa. Vou te mostrar 7 estratégias comprovadas para vender. Você não precisa e nem deve escolher as 7 estratégias. Você pode escolher apenas uma delas para se dedicar nesse método e começar a faturar no digital, que é o que eu recomendo para você. Mas lembrando que se você é aquela pessoa que quer ir além desse vídeo para criar um negócio, empreender e mudar de vida com a internet, nesse canal somos parceiro do método Fórmula Negócio Online, que é o melhor mais completo treinamento para a criação de negócios de sucesso partindo do zero. Se você quiser assistir uma aula gratuita desse método, é só acessar o site oficial que está na descrição do vídeo. A nossa primeira estratégia do vídeo de hoje para você ganhar dinheiro como afiliado iniciante é você ter um canal no YouTube. Isso aqui de longe é uma das melhores estratégias orgânicas para você começar a ganhar dinheiro com a internet, ainda mais como afiliado. Você cria um canal à autoridade onde você vai mostrar o teu rosto e vai criar conteúdo sobre um nicho específico, para assim você começar a construir audiência, ganhar visualização e começar a vender. Esse canal que você está assistindo agora, que é o canal Artuzinho Empreendedor, esse canal me gera renda muito bem com apenas 4 mil inscritos aqui, porque eu crio conteúdo nichado sobre marketing digital, principalmente para afiliado. As pessoas que chegam aqui no meu vídeo, elas assistem o conteúdo, elas acabam comprando através da minha indicação e eu ganhando comissão. Galera, isso aqui não é errado, não tem nada a ver com isso. É que essa é uma estratégia muito boa para você começar justamente porque no YouTube você se posiciona como autoridade. Você nem precisa mostrar resultado para começar a vender. Apenas por você estar entregando conteúdos que as pessoas querem aprender e indicar produtos nesse conteúdo, você já se posiciona automaticamente como uma autoridade, porque a pessoa te encontrou numa ferramenta de pesquisa e pode assim estar comprando de você. É uma estratégia muito simples que dá para fazer só com o celular, porque você pode gravar só com o teu celular, fazer a edição no teu celular, subir o vídeo só com o celular e também fazer as vendas com o celular, né? Porque o YouTube funciona até de forma automática, se você não sabia. A minha estratégia principal é essa aqui. Eu gosto muito do YouTube e é por isso que eu crio muitos conteúdos para cá, que são conteúdos bons e de valor, claro. Uma segunda estratégia também para você ganhar muito dinheiro como afiliado começando do zero e sem ter autoridade, resultado, nada disso, é você ter um canal de review de produtos no YouTube. Esse aqui é outro canal meu que inclusive faz uns tempinhos já que eu não gravo vídeo para cá, tem que gravar e atualizar. Esse canal de review você vai fazer vídeos relacionados ao produto que você é afiliado, mas aqui o produto que você é afiliado ele tem que ter uma certa fama, né? Tem que ser pesquisado pelas pessoas, ele tem que ser bastante conhecido. Como, por exemplo, a gente é parceiro do método Fórmula Negócio Live nesse canal principal, aqui eu crio conteúdo sobre o Fórmula Negócio Online. Esses conteúdos aqui, eles vão tirar as dúvidas, quebrar objeções nas cabeças das pessoas. Aqui eu vou falar se o Fórmula Negócio Online funciona, como é o Fórmula Negócio Online por dentro. Aqui dentro eu vou mostrar os modos do treinamento, eu vou dar dicas para quem está começando, eu vou falar como pedir o suporte se a pessoa tiver dúvidas. Tudo isso aqui é conteúdo do Fórmula Negócio Online. Pode ver, é só Fórmula Negócio Online. O que acontece? Esse tipo aqui de estratégia é ainda melhor, porque você começa focando em vender o produto, você não precisa de milhares de views, com poucas views você já começa a vender, porque só assiste o teu vídeo do produto quem está querendo comprar esse produto. As pessoas vêm aqui no YouTube pesquisar esse produto e podem encontrar o teu vídeo, onde você vai tirar as dúvidas dela e ela pode comprar através do teu link de afiliado e você ganhar comissão assim. E lembrando que essa estratégia também funciona no automático no YouTube. No longo prazo, esses mesmos vídeos antigos continuam pegando visualização e continuam fazendo várias vendas para você. E de cara você já consegue ver aqui nesse canal, que tem um link de afiliado da Hotmart aqui, e cada vídeo desse aqui, ele tem um link de afiliado na descrição do conteúdo. Terceira estratégia legal para você começar aqui só com o celular e ganhar muito dinheiro como afiliado, é você trabalhar com o perfil de nicho no Instagram. O que está pegando muito no Instagram agora é aquele perfil de cortes, de podcast, de mais tal. Isso aqui está com grande potencial de viralização no Instagram. Você pode sair do zero e fazer vendas ali nas primeiras semanas com isso. Por quê? Olha esse canal Cortes Capitalista que eu estou te mostrando. É um canal nichado sobre podcast de mais tal, onde o dono desse perfil, ele apenas baixa vídeos da internet de quem é autoridade e publica aqui para ganhar visualização, seguidores e fazer muitas vendas. Se você for olhar aqui nos conteúdos desse perfil, só tem vídeo de pessoas que são casos de sucesso no mais tal. Olha aqui, tem o Thiago Fint, aqui tem o pessoal da Qify. E são vídeos assim que pegam uma visualização muito boa, bem considerável, tá? O que acontece? Como essas pessoas já estão muito conhecidas no digital hoje em dia, quem gosta desse nicho tende a visitar esse perfil, pode seguir e pode acabar clicando nesse link aqui na bio para comprar os produtos. Essa é uma estratégia muito simples, não tem direito autoral, dá para você fazer, inclusive modelar esse perfil Cortes Capitalista, criar um perfil parecido para você começar a vender como afiliado assim, tá? Isso aqui é sensacional hoje em dia. Quarta estratégia para você também ganhar muito dinheiro como afiliado começando do zero, é você ter um perfil de corte de podcast lá dentro do TikTok, que é onde começou a pegar muita intensidade essa estratégia. É bem parecido com o Instagram. O diferencial do TikTok é que aqui você viraliza ainda mais rápido, tá? Por exemplo, esse perfil Origem Próspera, só publica aqui conteúdo de pessoas de sucesso no Markstall. Se você já olhar aqui no perfil, tem um link, ó, estratégiaamericana.online. Isso aqui é para vender algum produto de afiliado. E aqui embaixo tá os conteúdos, olha só, esse primeiro aqui, ó, tem 1.6 milhão de visualização dessa mulher aqui que trabalha com o Markstall. Esse outro rapaz aqui, ó, tem 873 mil views, é outra pessoa que trabalha com o Markstall. Aqui tem um vídeo do Ruter, aqui tem um vídeo desse rapaz. São conteúdos reaproveitados da internet, que você pode baixar, fazer uma breve edição no Canva, repostar aqui, ganhar muita visualização, ganhar muitos seguidores, fazer muitas vendas, sem precisar aparecer nada disso, ó. Inclusive, essa página não aparece. Pode ver que tem uma logomarca aqui. E aqui embaixo são conteúdos reaproveitados. Aqui no TikTok, isso viraliza muito rápido, galera. Muito rápido mesmo. Se você publicar pelo menos um conteúdo desse por dia, durante o mês, você já vai estar ali viralizando. Você pode estar fazendo muitas vendas, tá? É só criar um perfil semelhante a esse e trabalhar com essa estratégia aqui. E lembrando que dá para fazer só com o celular também. Uma quinta estratégia genial para você fazer muitas vendas como afiliado aqui, e até sem ter autoridade, é você ter um blog de conteúdo. Eu sei que algumas pessoas, elas têm um pouco de receio com isso, mas o blog de conteúdo te posiciona muito como autoridade, porque a pessoa vai encontrar o teu conteúdo no Google. Então, só por ela estar encontrando o teu conteúdo ali, você já se posiciona 10 passos à frente da concorrência. O blog Núcleo Expert, do Alex Vargas, criador do Fórmula Negócio Online, é um blog sobre Markstall. E aqui, dentro de um único blog, você consegue ter várias estratégias. Por exemplo, eu entrei no blog, já começou uma estratégia aqui, para capturar o contato da pessoa, para fazer uma oferta de produto no e-mail. Captura o nome, captura o e-mail, captura o WhatsApp. Isso aqui já é uma estratégia. Só de ter entrado no blog, já aparece esse pop-up aqui. Mas, além disso, dentro do blog, você também consegue indicar produtos como afiliado. Olha, aqui já tem outra forma de capturar o contato da pessoa. Aqui em cima, olha, tem treinamentos que você já consegue vender dentro do teu blog direto. Um pouquinho mais abaixo, tem conteúdos, onde dentro desses conteúdos, você consegue indicar link de afiliado. Aqui do lado, você consegue ter banners, para capturar o contato das pessoas. Você consegue ter botões para indicar produtos que você é afiliado. Você consegue vender curso, vender muito tipo de produto. Só no blog, tá? Isso aqui são várias estratégias dentro de um único blog. Cada conteúdo desse que você cria aqui, você pode estar indicando produto de afiliado. O negócio do blog aqui, que o pessoal tem muito receio, é que ele é uma estratégia mais para longo prazo. Ele demora mais para você começar a ter resultado, porque você está no Google, que é a maior ferramenta de pesquisa do mundo. E tem muitos outros blogs no teu mesmo nicho, que você vai criar um, que vai estar disputando aqui o ranking com você. Só que se você posicionar pelo menos um artigo, no primeiro resultado de busca do Google, você faz muitas vendas, porque é muito tráfego que vai conhecer o teu perfil aqui, e vai poder estar comprando através da tua indicação. E lembrando que vai ser também de forma automática, porque o artigo vai estar criado ali, e as pessoas vão estar acessando a todo momento. Isso aqui é genial, tá? Só que o blog é uma estratégia aqui, que você consegue trabalhar melhor com o computador, né? Porque é mais avançado. Uma sexta estratégia para você ganhar muito dinheiro com uma afiliada iniciante, é você fazer anúncios no Google. Mas lembrando que para fazer anúncio no Google é pago, né? Você trabalha aqui com o tráfego pago. Só que no Google você consegue criar anúncios exatamente para o nome do produto quando a pessoa pesquisa por ele. Eu pesquisei aqui, ó, Fórmula Negócio Online, e apareceu aqui, ó, Patrocinado. Sempre que você vê um post patrocinado, são anúncios, ó, apareceu quatro aqui. O que é isso? São anúncios para vender esse treinamento. Quem vem no Google pesquisar Fórmula Negócio Online está com muito interesse em comprar um produto. A pessoa veio parar o tempo dela para pesquisar um determinado método. Então ela pode clicar aqui em um anúncio desse, chegar na parte de vendas, comprar, tem muito afiliado que trabalha só assim nos bastidores. E perceba que esse tipo de anúncio não tem imagem, não tem vídeo, ninguém aparece, é apenas um link aqui resumido, onde a pessoa clica e pode comprar o produto. Isso aqui é legal para você começar também. Mas lembrando, é tráfego pago, precisa pagar para aplicar essa estratégia. E uma sétima estratégia para você vender muito como afiliado também, é você fazer anúncios no Facebook. É um pouco parecido com o Google, o diferencial que aqui no Facebook você precisa de um criativo, que é uma imagem, um vídeo, alguma coisa que represente o teu produto. Por exemplo aqui, está aparecendo para mim, o anúncio do Dell Notebook aqui. Está escrito patrocinado. O patrocinado do Facebook é uma publicação normal, só que você está pagando para ela aparecer para pessoas que têm interesse nesse nicho. E o que acontece? As pessoas vão estar aqui rolando o Facebook, vão ver o teu anúncio e tal. Se gostou, pode clicar aqui em comprar agora e compra. Lembrando que para você fazer isso, não precisa aparecer. Aqui não aparece ninguém, é apenas a Dell mostrando aqui os produtos deles. Mas pode ser também um curso online, pode ser qualquer outro tipo de produto. Mas no Facebook, isso aqui também é tráfego pago. Você precisa pagar para aplicar essa estratégia, mas te dá muito resultado rápido, em escala, e você vende também no automático, porque enquanto o teu anúncio está no ar, as pessoas podem estar vendo, clicando, comprando e você ganhando muitas comissões. O que eu te mostrei aqui foram sete estratégias para você sair do zero, começar a vender como afiliado, sem precisar ter autoridade, sem precisar aparecer, sem precisar invertir, também dá, que eu te mostrei as formas orgânicas, dá para fazer só com o celular. Mas galera, tem que escolher pelo menos uma estratégia e aplicar para você começar a ter resultado. Não adianta você escolher todas essas, ficar pulando de galho em galho, que não funciona. Tem que ser uma que você gostou mais, e você seguir esse método para começar a vender. Fechou? Lembrando que se você quer ir muito além desse vídeo, criar o teu negócio e empreender para mudar de vida com a internet, nesse canal somos parceiros do método Fórmula Negócio Online, que é o melhor mas completo treinamento para a criação de negócios de sucesso partindo do zero. Além de criar o teu negócio na prática, você aprende todas as melhores estratégias de mais tal para faturar até no automático. Se você quiser assistir uma aula gratuita nesse método, é só clicar no site oficial que está aqui na descrição do vídeo para ir lá conferir. Agora uma coisa muito interessante aqui, a maioria das pessoas fogem do vídeo antes de chegar nessa etapa, mas se você está aqui, é porque você é especial, é diferenciado, e eu quero saber quem é você. Vai aqui embaixo e comenta assim. Afiliado Digital. Eu quero que comente esse termo para mim, pessoas que vão ganhar dinheiro como afiliado todo dia, vão destravar na internet, e vão construir negócios de sucesso inevitável. Se você é essa pessoa, comenta que eu te respondo, e eu ainda deixo o coração no teu comentário. Lembrando que se você também se inscrever no canal e ligar o sino, toda semana você vai receber uma porrada de conteúdo sobre mais tal, e estratégias para te ajudar a ganhar dinheiro pela internet. Se eu fosse você, eu me inscrevia para não perder nenhum conteúdo. Um abraço forte e tamo junto. Tchau, 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 tchau.